Música Criança foi feita pra correr, brincar, pular, gastar energia. Mas hoje em dia, na era digital, os pequenos correm mesmo é pro sofá. Ficam horas e horas vendo TV, mexendo no celular. Mas e a saúde? Como fica? A Flávia percebeu o sedentarismo nas filhas e resolveu fazer alguma coisa pra mudar isso. Eu tava vendo minhas meninas o dia inteiro na frente da televisão. Elas faziam tarefa e iam assistir televisão ou ficar em iPad, em eletrônicos, enfim. Começou a me preocupar muito. Eu falei, não, deixa eu tirar essa meninada do sofá e realmente colocar elas pra praticar um exercício, porque isso vai ser saúde pra vida inteira, né? Pra tirar essa molecada do sofá é preciso algo bem atrativo, porque se depender deles... Eu gosto de ver televisão. Aí entra o trabalho do personal Kids, pra dar aquele empurrão. Bora! O profissional bota a criançada pra praticar exercício físico. São aulas divertidas que fazem os pequenos gastar a energia. Um alívio pros pais, principalmente aqueles ocupados que tem pouco tempo livre. É, a gente chega super cansada em casa e assim, eu acho que a gente não tem uma preparação, vamos dizer assim, técnica, né? Saber que tipo de exercício é o correto. Pagar por um personal Kids não é barato. O custo do profissional varia bastante, mas pode ser alto. Pra eles, vale o custo e benefício. Mas alguns exercícios podem ser feitos em casa mesmo. É só ter disposição e deixar o celular de lado. O interessante é você fazer a atividade física de uma maneira divertida. Então, muitas brincadeiras aqui, no meu plano de aula, eu coloco pra trabalhar uma capacidade motora, né? Então, tem que ser muito divertido, tem que ser muito lúdico. A tia tem que ser divertida, né? E a criançada ama. A Dani dá dicas de exercícios que podem ser feitos em casa. Tem muitas brincadeiras que elas trabalham, né? Muitas capacidades motoras. Ter um bambolê em casa é algo muito legal, que é algo barato, que toda criançada gosta. Uma outra brincadeira que eu gosto muito de fazer é a releitura do mestre Mandô, que dá pra fazer em casa e a gente só... Eles fazem, imitam animais e trabalham muito capacidades motoras também. A Carolzinha já sabe tudo o que precisa fazer. Chega até no carro, só que com um passo de tartaruga. Os benefícios do exercício físico são imensos. Melhora a atenção e concentração nos estudos, canaliza aquela energia acumulada, desenvolve a autoconfiança e a coordenação motora, ajuda a perder peso. No final da aula, todo mundo fica cansado e feliz. O mestre mandou dar um salto de salto. Salto de salto, gente. Salto de salto, gente.